Oi gente, vamos trazer meus vídeos de planos, mas só meus dois, dessa versão a gente vai fazer o primeiro passo da missão, exanidade, então vamos lá para o primeiro passo da missão, exanidade, só ter essa missão, né, só ter essa missão, vamo lá, velho oeste, velho oeste, tem aquele boi, nossa, como eu vou fazer isso aqui, mano, é o jeito pegando girassol, vamo pegar essa planta aqui, ó, essa aqui também pode ser boa, para ajudar a gente para atacar esses zumbis, pode ser laser, laser ajuda, isso, 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 e, não, isso não, isso, beleza galera, vamo lá, vamos lá, plantando já, girassol, beleza, vamo lá, continuar plantando, 2 zumbis, zumbi, 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 zumbi colocando aqui, coloca nós, vai em cima agora eu preciso de, coisa, eu preciso de, coisas eu preciso de, coisa something, coisa cara, eu to sem o sol aqui, beleza, vai, assim que sai, lunch learned aqui, geral, merdaol já é hora do final, já boa 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 vai vai discutir aquela inteira aqui eu tô sem sol gente tô sem sol vou esperar só estou esperando tá só estou esperando a gente vai entrar só Bom, galera, esse aqui é o outro vídeo, esquece que o canal não for inscrito aqui que é nosso link para receber todos os vídeos novos, deixe seu like, tchau!